E aí, pessoal, tudo bem? Imagine um homem que queira partir o seu bolo rapidamente e, por isso, ele quer assoprar bem rápido as velas. E ele vai em direção ao bolo e ele puxa o ar profundamente, o que nós chamamos de inspiração. E ele inspira o ar e se aproxima do bolo para assoprar as velas. E aí, ele solta o ar, o que nós chamamos de expiração. E, na inspiração, nós usamos um músculo bastante poderoso chamado de diafragma. É um dos músculos mais importantes na inspiração, não se esqueça disso. E também tem outros músculos aqui entre as costelas que são chamados de músculos intercostais externos. e são chamados de externos porque estão mais perto da superfície e intercostais porque estão entre as costelas. O costal se refere à costela. E esses dois grupos musculares, ou seja, os intercostais externos e o diafragma, são muito úteis na inspiração. Existem outros, mas esses dois você tem que saber. Agora, na expiração, também tem músculos importantes. Mas, claro, a expiração parece um processo passivo. Mas, quando nós assopramos as velas, nós temos que forçar a saída do ar. E precisamos usar os músculos. Dois deles vocês precisam saber. O primeiro são os músculos abdominais, que são muito potentes. E o outro, os músculos intercostais internos. O inter, porque são internos no corpo, mas também estão entre as costelas. Então, esses dois grupos são os grupos musculares mais importantes na expiração. Então, sempre tente lembrar do externo e do interno. Isso vai te ajudar bastante. Então, continuando, o homem vai inspirar profundamente o ar, e depois ele vai expirar uma parte. Com isso, as velas vão se apagar e ele vai poder comer o bolo. Tudo isso está acontecendo de forma voluntária. Ou seja, o homem quer apagar as velas. E o que acontece de forma involuntária? Eu vou colocar aqui os eventos que ocorrem involuntariamente. Ou seja, eventos controlados pelo cérebro. E você não precisa se preocupar com isso. Então, para o primeiro exemplo, eu vou desenhar aqui o nariz e a boca. E claro, o ar entrando por eles. E ele vai se deparar com a superfície da boca e do nariz, onde nós temos alguns nervos. Olha, aqui estão os nervos. E esses nervos, eles percebem o pólen e outros irritantes. E que são chamados de mecanorreceptores. e que são muito sensíveis. E por isso, eles podem perceber muitos tipos de coisas, como por exemplo, poeira. E se esses nervos percebem algo, eles mandam um sinal para o cérebro. E aqui vem a parte legal. O sinal prossegue até chegar no cérebro para comandar algumas ações, como abaixar os músculos do palato. Esse aqui é o palato. E também elevar os músculos da língua. E agora, eles vão trabalhar juntos para praticamente fechar a garganta. Fica um espaço bem pequenininho por onde pode passar um pouco de ar. Mas a maioria do ar sai por aqui. E assim, nós temos uma grande expiração, que significa que o ar é expelido vigorosamente, passando pelo nariz. E adivinha o que vai acontecer? É o que chamamos de espirro. Deixa eu te explicar isso aqui. Então, quando uma pessoa espirra, é meio que o corpo fazendo uma expiração forçada, na qual o ar é expelido pelo nariz. E, com isso, removendo tudo o que estava irritando os mecanorreceptores. Então, o espirro, basicamente, é uma expiração forte pelo nariz. Agora, vamos ver outro exemplo de movimento involuntário. Ok, aqui você tem a sua tranqueia e tem as ramificações. Você também tem aqui os mecanorreceptores, que também revestem a tranqueia e que, quando irritados, também enviarão um sinal ao cérebro. E aí, o cérebro vai saber que há algo irritando a tranqueia. Ou seja, os mecanorreceptores informaram. E lembra o que tem na extremidade da tranqueia? Então, ela tem uma pequena abertura onde se encontram as cordas vocais. Então, aqui temos as cordas vocais de um lado e de outro. Vou deixar só uma aberturinha aqui em preto, que é onde o ar está passando. E, normalmente, o ar passa por aqui quando falamos ou cantamos. Então, aqui as cordas vocais estão em branco. E nós temos duas cordas vocais e uma fenda entre elas. E o que acontece quando os mecanorreceptores são irritados? O cérebro recebe o comando para duas ações. Empurrar o ar para fora usando os músculos abdominais e os intercostais internos. E aí, o ar será expulso. E isso vai fechar as cordas vocais por um breve momento. E, com esse fechamento, uma pressão será formada internamente. Ou seja, a pressão vai aumentar. Então, a pressão vai aumentar na tranqueia e, segundos depois, as cordas vocais abrem-se novamente. E aí, o que acontece é que o ar vai ser expulso com muita força. E é isso que nós chamamos de tosse. E o que acontece é uma expiração muito forte provocada por aqueles músculos ali citados. E, com isso, ocorre um fechamento temporário das cordas vocais. E isso causa um aumento gradativo da pressão que vai acumulando até que as cordas vocais se abram. É quase que uma mini explosão na tranqueia e que nós chamamos de tosse. E eu vou desenhar aqui um último exemplo. E, aqui, nós temos o estômago, que também possui mecanorreceptores. E, aí, esses nervos percebem que o estômago está bastante cheio. E, aí, enviam uma mensagem ao cérebro que o estômago está muito distendido. Ok, a mensagem foi enviada. Mas qual é a resposta do cérebro? Como no exemplo anterior, eu vou desenhar a tranqueia aqui, a tranqueia com a ramificação. E eu também vou desenhar aqui as cordas vocais, aqui, as cordas vocais pequenas, que inicialmente vão se abrir e, aí, o ar vai passar por causa da inspiração. Então, agora, nós estamos usando os músculos da inspiração, principalmente o diafragma e os músculos intercostais externos. E, assim como antes, as cordas vocais se fecham repentinamente. E, com as cordas vocais fechadas repentinamente, o que acontece? O ar não vai passar de jeito nenhum. Deixa eu apagar aqui, porque o ar não vai mais conseguir passar. O ar, literalmente, se choca com as cordas vocais fechadas e não consegue escapar para lugar nenhum. E mais ar vai entrando e se chocando com as cordas vocais fechadas. E o que isso causa? O soluço. E é muito interessante como o soluço é o oposto da tosse, né? Na tosse, o ar está sendo expelido quando as cordas vocais são fechadas. Já no soluço, o ar é inspirado quando as cordas vocais são fechadas. Mas, claro, é algo muito instantâneo, é muito rápido, mas que causa uma grande alteração. O porquê do soluço ainda é um grande mistério. Mas, pelo menos, nós conhecemos o seu mecanismo. Mas é isso aí, pessoal. Até a próxima aula! E aí E aí E aí E aí